Olá, de volta com o Regimento Interno, de volta para falarmos agora das competências da Comissão de Jurisprudência e da Comissão de Informática do TRT da Terceira Região, tá? Cuidado, sobretudo, com a Comissão de Jurisprudência. Ela tem algumas competências aqui que podem estar presentes na prova de vocês, tá? Vejam o artigo 190 do Regimento Interno. Compete a Comissão de Jurisprudência, inciso I, podem marcar o inciso I, registrar e processar, comunicando aos desembargadores, a instauração do incidente de uniformização, bem como o resultado do julgamento. Uniformização de que, gente? Uniformização de jurisprudência. Então, uma questão natural. Qualquer comissão de jurisprudência, em qualquer tribunal, vai informar os desembargadores, vai registrar, processar, né, as questões relativas ao procedimento de uniformização de jurisprudência, um incidente, né, de uniformização de jurisprudência, tá? Não é a Comissão quem julga. A competência para o julgamento da uniformização de jurisprudência, nós já estudamos, lá no artigo 21, inciso VII do Regimento Interno. É uma competência do Tribunal Interno, tá? Então, ó, não é a Comissão quem julga. A Comissão simplesmente vai registrar e processar, comunicando aos desembargadores a instauração do incidente de uniformização, bem como o resultado do julgamento, tá? Então, atenção, ó, eu coloquei aqui, ó, artigo 190, inciso I, na sua correlação com o artigo 21, inciso VII, que é a competência do Tribunal Pleno para fazer o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência, tá? Então, atenção com esse detalhe. Inciso II. Sugerir o teor dos verbetes para a hipótese de, na sessão de julgamento, a matéria ser simulada. Peraí, se eu estou falando de jurisprudência, eu preciso ter ali uma classificação, uma sugestão dos respectivos verbetes, quem faz isso em qualquer tribunal também é a Comissão de Jurisprudência. Inciso III. Marquem, vale a pena também aqui, ó, propor a edição, a revisão ou cancelamento de súmula da jurisprudência, encaminhando-os ao Tribunal Pleno. Então, ela propõe, né, propõe a edição, a revisão ou cancelamento de uma súmula do Tribunal. Quem vai decidir a respeito é o Tribunal Pleno, tá? Mas a proposição é de quem? Ora, da Comissão de Jurisprudência, tá? Então, cuidado, marquem aí o inciso III. Inciso IV. Ordenar e sistematizar o serviço de jurisprudência do Tribunal, fixando diretrizes para a seleção e para o registro dos acordos. Então, toda política referente, né, ao registro dos acordos, referentes à jurisprudência do TRT, quem que vai ordenar, quem que vai sistematizar esse sistema jurisprudencial dentro do TRT? A Comissão de Jurisprudência, tá? Inciso V. Cuidado, eu já vi esse tipo de questão em outros tribunais, falando que seria uma competência da Comissão de Informática. Não é uma competência da Comissão de Informática, é uma competência da Comissão de Jurisprudência, a divulgação da jurisprudência do tribunal. Divulgar a jurisprudência do tribunal. Muita gente acha, por conta do site do TRT, da consulta jurisprudencial que existe no site do TRT, que isso seria a competência da Comissão de Informática. Não é, é competência óbvia, né, até mesmo, da Comissão de Jurisprudência, tá? Então, divulgar a jurisprudência do tribunal. Inciso VI. Reunir-se ordinária e extraordinariamente para deliberar sobre as propostas de redação, revisão ou revogação de súmulas da jurisprudência. Ora, se propõe, naturalmente, tem que fazer uma reunião para qualquer questão referente à própria proposição ou revisão de uma súmula do TRT, né? Inciso VII. Também é outra questão natural. Editar verbetes de orientação jurisprudencial, indicando a jurisprudência predominante do tribunal. Inciso VIII. Emitir pronunciamento sobre pedidos de inscrição como repositório autorizado. Então, ó, falei de jurisprudência, falei das questões jurisprudenciais do TRT, falei de competências da Comissão de Jurisprudência. O mais importante em termos práticos aqui, ó, é o inciso I, o inciso III e o inciso V, tá? E depois, gente, prestar atenção nos parágrafos. Se o examinador for cobrar, ele tende também a utilizar um dos parágrafos do artigo 190. O que a gente tem aqui, ó, parágrafo I. Primeiro, considera-se predominante a jurisprudência que resultar de decisões no mesmo sentido, proferidas pelo Tribunal Pleno, órgão especial, pelas sessões especializadas e por, no mínimo, oito turmas. Mas, Griffin, aí, ó, quando eu tô falando justamente de um entendimento, né, quando eu tô falando justamente de uma jurisprudência predominante no tocante às turmas, eu preciso ter um número mínimo de turmas. E qual que é o número mínimo de turmas aqui, ó, pelo menos de oito turmas, tá? Então, ó, considera-se predominante a jurisprudência que resultar de decisões no mesmo sentido, óbvio, né, uma série de decisões ali no mesmo sentido, tá? Proferidas pelo Tribunal Pleno, órgão especial, sessões especializadas e por, no mínimo, oito turmas, ok? Parágrafo II. Desde que entenda conveniente, a comissão poderá propor ao Tribunal Pleno a transformação da orientação jurisprudencial em súmula. Então, eu posso ter uma orientação jurisprudencial, tá? Uma simples ali orientação jurisprudencial que seja transformada em uma súmula do TRT da terceira região. Quem pode propor essa transformação de uma orientação jurisprudencial, que é claro, tem a sua relevância, tem a sua importância, mas não é tão forte, né, em termos de importância, em termos de orientação, né, em termos de jurisprudência como um todo, quanto à súmula, tá? Então, ó, desde que entenda conveniente, a comissão poderá propor ao Tribunal Pleno a transformação da orientação jurisprudencial em súmula, tá? Uma questão importante, sobretudo, se você se prepara aí para cargos privativos de bacharel em Direito. E parágrafo III. A diretoria da Secretaria de Documentação e Legislação e Jurisprudência prestará assessoria à comissão, tá? A comissão é composta por desembargadores. Nós já vimos quatro desembargadores, três titulares, um suplente, né? Agora, quais são os servidores? Qual que é o órgão auxiliar, o órgão de apoio que vai prestar o apoio necessário, o auxílio necessário, tá? À comissão de jurisprudência do TRT. O órgão é esse citado no parágrafo III, onde eu vou ter ali a lotação de servidores neste respectivo setor do TRT, tá? A diretoria da Secretaria de Documentação, Legislação e Jurisprudência prestará assessoria à comissão de jurisprudência, tá? Então, ó, atenção com o artigo 190, mas sobretudo com esses incisos, com o inciso I na sua correlação com o artigo 21, inciso VII e com os parágrafos do artigo 190 do Regimento Interno. Comissão de Informática. Supersimples, em regra, ninguém erra a questão sobre a comissão de informática. Porque vejam só o texto do regimento, vejam como é simples e fácil a compreensão. Compete a comissão de informática, inciso I, planejar e definir a política de informática. Óbvio, né? Estou falando da comissão de informática, que vai planejar e definir a política de informática. Tudo bem que são desembargadores definindo isso, né? Mas, enfim, deixa pra lá. Então, eu tenho a competência de planejar e definir a política de informática. Inciso II, prover o intercâmbio e a parceria com outras instituições. Então, eu tenho ali, né, um intercâmbio e uma parceria com outras instituições. Ah, sei lá, com a área de informática de um outro tribunal, do próprio TST, com outro órgão dedicado aí que seja mais afeto à área da informática. Enfim, né, eu posso ter aí um intercâmbio, uma parceria, um convênio com outros órgãos. Inciso III, regulamentar o uso dos recursos de informática. Ah, quais são os sites permitidos, né? Qual que vai ser, como que vai ser a política de uso da informática no âmbito do TRT da terceira região? Como é que vai ser o uso da intranet? Como é que vai ser o uso das contas de e-mail e coisas do tipo? Tudo isso, né, faz parte aí do trabalho da comissão de informática. A regulamentação do uso de recursos de informática, tá? Inciso IV, o mais importante, se o examinador for fazer alguma cobrança, tende a ser aqui, tá? Opinar sobre a aquisição de equipamentos e programas, definindo-lhes a destinação. Por que que isso aqui acaba, em regra, virando questão de concurso? Porque muitas vezes o examinador tenta comparar com uma comissão mais administrativa, tá? Afinal de contas, eu estou falando a respeito de compras, a respeito da aquisição de equipamentos de informática. Percebam, tá? A comissão está opinando. Compete à comissão de informática opinar sobre a aquisição de equipamentos e programas, definindo-lhes a destinação, tá? Cuidado para o examinador não tentar confundi-los. Falar que isso aqui é uma competência da comissão de planejamento estratégico, nada a ver. É uma competência da comissão de informática. Opinar sobre a aquisição de equipamentos e programas, definindo-lhes a destinação, ok? Bem, com isso, a gente finaliza a presente aula sobre o artigo 191, né? Aliás, sobre o artigo 190 e 191 do regimento interno. No nosso próximo encontro, as competências da comissão de planejamento estratégico. E aí partiremos, né, para a parte final do edital sobre o regimento interno, que é a parte referente aí aos serviços administrativos, o título 5 que trata dos serviços administrativos, ok? Obrigado. Até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade às aulas de regimento interno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho